Passaram quase seis anos da derrocada de uma estrada para o interior de Pedreiras em Borba, provocando cinco mortos, mas as marcas da tragédia persistem. A estrada municipal 255 continua cortada ao trânsito, junto ao troço que ruiu, e na cidade, apesar de o assunto já não dominar as conversas, a população não esquece o que aconteceu. Entre quem aceita falar sobre o acidente, há quem aponte culpados e exija a reposição da estrada. O presidente está a acusá-lo, não tem a mínima culpa, porque se ele fosse a fechar a estrada, comia ou não. E ele não fez isso. Agora, da Pedreira ter caído, há vários responsáveis. Ele é o menos responsável para mim. Os engenheiros, a Pedreira que estava a laborar lá, e todas essas gentes. Mas ainda digo outra coisa, se fosse no norte, a estrada já estava reposta. Aqui somos alentejanos, está quieto. O senhor queria a estrada reposta? Eu queria, eu queria e é uma estrada centenária. Tem 500 anos. Segundo eu, isso já tinha um buraco muito, muito fundo. E, pronto, quem lá andava a trabalhar, se calhar tinha a noção do que lá estava. As pessoas passavam por cima, se calhar não. Agora, as pessoas que lá trabalhavam deviam ter noção que aquilo já estava muito, pronto, muito escavado. E o presidente da Câmara tem alguma culpa? Sinceramente, não sei, porque havia tanta gente a saber daquilo. Porque é que será, eu sou o único culpado. Se calhar, eu saberia, não saberia, também não sei. Esta tragédia no Alentejo deixou marcas. E apesar do tempo que já passou, as memórias do acontecimento perduram. Foi também marcante para os bombeiros envolvidos nas operações de socorro, um dos primeiros elementos a chegar ao local, ainda guarda na memória a imagem de tudo o que viu nesse dia. Daqui do Corpo Bombeiros partiram duas ambulâncias de socorro logo. Desconhecíamos o número de vítimas. À minha chegada ao local, ainda nos apercebemos que a estrada tinha caído. Tinha um carro a travar a entrada e a mandamos para dentro da pedreira. Quando chegámos à pedreira, vimos que havia condições de segurança, muito deslizamento de terras. Ainda verificámos que havia uma viatura ainda já dentro de água. Acho que um episódio destes vai demorar algum tempo a esquecer. Lembro-me muitas vezes, ainda há vezes aqui em conversas com os elementos. Lembramos tudo o que se passou. Lembramos que inicialmente, se lá não tivesse aquele carro, eu se calhar seguiria a frente, porque nunca imaginaria que era dentro da pedreira. E se calhar, isto agora só vamos nós a supor, né? Poderia estar lá dentro. Os bombeiros de Borba até costumam socorrer vítimas de acidentes nas pedreiras, mas esta operação foi diferente. A dimensão, duração e complexidade colocou todos os envolvidos à prova. Era um cenário dantesco, que nós nem queríamos acreditar, portanto, o que estava à nossa frente. Sem dúvida que foi uma ocorrência marcante, quer para a localidade, quer para nós operacionais, e muito mais, obviamente, para as famílias daquelas pessoas que perderam ali a vida. Foi uma operação muito grande, muito vasta, foram 13 dias de operações em H24, ou seja, 24 sobre 24 horas, e que foi sem dúvida das maiores operações de proteção civil no país. Não pela sua dimensão, em termos de área, mas pela sua complexidade e também pelo número de entidades que estiveram presentes. O caso chega agora a julgamento. O Tribunal de Évora vai decidir a responsabilidade de seis arguidos. Dois autarcas de Borba, a empresa que explorava uma das pedreiras, e o respectivo responsável técnico, e também dois funcionários da Direção-Geral da Energia e Geologia.